Fala aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jumpa em Android E dessa vez galera, ensinando a vocês duas dicas rápidas Apenas para você deixar o seu tablet um pouco mais rápido Então, essas dicas irão envolver o modo desenvolvedor do seu tablet Então, se você já gostou da ideia, se inscreve no canal e vamos ao vídeo Bom, como mencionado anteriormente, essas duas dicas envolvem você habilitar o modo de desenvolvedor do seu tablet Dessa forma, para estar fazendo isso, cada tablet tem uma maneira específica No caso aqui, eu estou usando o Multilaser M7S Então, para estar fazendo isso, vocês têm que vir primeiro em configurações Aqui em configurações, vocês vão procurar por sobre o tablet ou algo parecido no seu tablet E em sobre o tablet, até aqui, número da versão É geralmente sempre nesse canto, onde tem número da versão Então, aqui vocês vão apertar por 5 vezes aproximadamente, até aparecer essa mensagem Não é necessário, você já é um desenvolvedor Dessa forma, basta a gente botar uma tela e vai estar agora aparecendo para a gente as opções do desenvolvedor Dessa forma, a gente pode entrar Uma coisa bem importante, é a gente checar aqui se aqui está ativada No meu caso, tá? E aqui, a gente vai procurar por A gente vai arrastando para baixo Até achar Essa opção aqui, ó Não manter atividades Destruir todas as atividades quando o usuário sair Então, provavelmente, no seu tablet deve ter isso Então, vocês podem ver que a caixinha aqui está desativada E ativem essa opção E a segunda dica também é ainda aqui Que é o limite do processo de segundo plano Geralmente aqui, está como limite padrão Então, se você quer realmente ter um desempenho bem legal E tipo, você tem pouca memória RAM Que é o caso desse tablet aqui Eu tenho apenas 512 de memória RAM Ou seja, quanto menos processos eu estiver utilizando dele Melhor vai ser Uma vez que ele tem pouca memória Vamos supor que eu tenha ali um WhatsApp Ou um Instagram rodando E acaba que esses aplicativos podem consumir muita memória em segundo plano Se eu tiver uma rede social dessa aberta E for abrir um jogo, por exemplo Não vai conseguir rodar Porque tem pouca memória Então, eu deixo geralmente Realmente tem pouca memória Eu deixo sem processos em segundo plano E a terceira dica, galera Também é lá nas opções de desenvolvedor Então, vamos novamente aqui Configurações Opções de desenvolvedor Só que dessa vez, galera A gente vai procurar por Essas escalas de janela Então Se o tablet tem pouca memória E tudo mais Demora para abrir e fechar aplicativos E essas transições Que a gente vai estar desativando Acaba que exigindo um pouco ali Do processamento Então, se você já tira elas Ou deixa o mínimo possível Já melhora também o desempenho do seu tablet Prova disso A gente vai estar aqui Deixando Eu vou deixar no caso aqui desligada Porque realmente eu quero O máximo de desempenho Mas você pode deixar em 0,5 Que já fica bem legal Então Eu deixo desligada E é isso E agora quando a gente for sair De uma janela para outra Já fica bem mais fluido Porque A única animação que ainda tem É para ir no menu Dessa forma A quarta dica e última É mais uma dica teórica Vim também aqui em Configurações Aplicativos Aplicativos E não manter aplicativos Innecessários no seu tablet Vocês podem ver que aqui Eu estou com bastante memória Porque o tablet foi recém formatado Mas O que acontece É que quando você vai usando o tablet E se você não faz esse trabalho De vir aqui E remover aplicativos Que você não está usando Ele acaba que vai ficando Super lotado E super lento Então Sabe aquele aplicativo Que você baixou Há um mês atrás Que você não está usando mais Então Faça o favor de tirar Esse aplicativo do tablet Porque aqui Qualquer recurso liberado Já melhora muito No desempenho dele Então por exemplo Aqui Como formatei Ele também vem com Alguns aplicativos padrões Tipo esse do Speedbooster Aqui por exemplo É um aplicativo que está Só acumulando memória Eu não utilizo Então eu tenho que vir E desinstalar Então Infelizmente Para quem tem um tablet Com pouco recurso De memória RAM E de memória interna Tem que ficar fazendo Essa limpeza Frequentemente Então pode vir aqui Também Esse outro joguinho Que já havia instalado E remover E é Essa é a quarta dica E por final galera A gente Remover o cache Que fica no tablet Para a gente estar fazendo isso A gente precisa vir novamente Nas configurações Aqui em armazenamento Armazenamento E vai ter uma opção Parecida com a de vocês Onde tem Esse aí Dados em cache Bom galera Geralmente quando você Baixa um aplicativo Ou outro Quando você está navegando Na internet E os aplicativos Começam a ser utilizados Eles acabam que geram Dados em cache E esses dados em cache Podem afetar muito A sua memória interna Então É bom você vir aqui De vez em quando Nessa parte de armazenamento E procurar alguma opção Parecida no seu tablet Deve ter Para dados em cache Dessa forma Eu já apareço aqui Para a gente limpar Clicando em cima E é isso Então Basicamente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E é isso Valeu Fui